GRANDES RITMOS PRODUCER O Tidora tá curtindo no palanca Com mais camas e o P12 Tá manecado É langa langa Saca el banda Ele bom nace É langa langa Saca el banda Ele bom nace É langa langa Ele bom nace O povo sabe que só a água de mim você tem que beber É muito tempo de batalha, perguntei nos RBD Não tô aqui pra lamentar Eu só vim pra festejar, juro meu irmão só vem aqui botar Mas essa é a de garrafeira, ninguém não tem de pegar a feira Eu sou meu bali que toco, e ele é meu maci que toco E ele é matra fuda, ele é matra fuma Vamos chegar no palan, com a coro me mostra do an Até pode decubiçar, você que tá madosa Amor é o platos congolês, mas quem like na boca é dois cingu встреч otur Eu é tão tras má e fum boas, come de zombie Não tem má cada um comer, até barriga me doê Ui 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 Atchchucha Ui 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 Atchofchacha Ui 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 Atchuchucha Uti Dora tá curtindo no palanca Uma está mais, e o P12, tá manegado É langa langa, saque el panda, ele bom nascer É langa langa, saque el panda, ele bom nascer É langa langa, saque el panda, ele bom nascer Tens carinha de casada, mas em solterone, tada girando as quebrada Com seu corpinho de fada, tada seguem minhas pegada Olha amor, você nunca seguia minhas pegada Não tá sabendo que é minha vida e do gostador É problema nas minhas trajetórias Quem tem problema nas suas trajetórias Aqui com as pistadas, tem fazendo manobra Olha amor, só Minha cora me dizia, garoto respira enquanto tens oxigênio Quem tem cabelo branco não é forte, meu garoto Aquele é um gênio, tranca a porta pelo meio pesadelo Bastante surpreso e pouco inverdadeiro Mas não sabe quem tá me beijando Eu agradeço quem tá me aplaudindo Ai parceiro, tô contigo nessa EP Orgulho da culpa, tá ligado? Não decerto pelo certo, pedros na voz Só competo quem pôde barça O Tidora, tá curtindo No palanca, com mais dramas E o pé doze, tá manecado E langa, langa E o pé doze, tá manecado 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 E aí